Alguém sabe me responder quanto é oito dividido por dois? Cinco! Não, Rony, é quatro! E da próxima vez, levante a mão como todo mundo! Desculpa, professora, eu não queria irritar! Mas irritou! Da próxima vez, pense antes de responder! Uau, Rony! Você deixou a professora Nefasta muito irritada! É, parece que a professora Nefasta não sabe controlar as emoções! É isso! Hoje eu vou me declarar pro Rony! Olha, vem aqui! Luna, você viu que a professora... Rony! Eu tenho uma coisa pra te dizer! Agora não! Não, é sério! Faz muito tempo que eu tô tentando te falar isso! E eu nunca tenho coragem, mas hoje é o dia! Rony, eu acho que eu gosto de você! Tudo bem, mas você viu que a professora... E depois a gente pode tomar um sorvetinho e também ir no cinema! E você tá junto na sala de aula! Ah, isso vai ser tão legal! E Rony, aqui está uma maçã pra você! Obrigado! Mas você viu que... A maçã! Ótimo! Agora somos um casal! Ei, Luna! O que deu em você? A maçã! O que deu em todo mundo hoje? Parece que ninguém consegue controlar suas emoções! Aonde você pensa que vai, hein, Rony? Bob? Bom, eu tô indo pra Mansão Miao! Será que eu posso passar? Ah, ah! Não, antes de você me mostrar o que tem aí nessa sua lancheira! Na minha lancheira? Bom, nada demais! Aqui só tem o meu lanche! Bom, então passa ele pra cá, porque eu tô com fome! Ei, por que você não traz o seu próprio lanche? O que você disse? Você tá me desafiando? Não, não! Eu não quis ofender! É só que... Eu acho que todos nós devemos trazer nossos próprios lanches, né? Isso é pra você aprender a ficar de boca fechada! É! Por que as pessoas estão com humor tão estranho comigo hoje? Ai! Que dia horrível! Rony, o que aconteceu? Você parece abatido! Ah, Astro, nem me fala! Parece que o mundo inteiro está de mau humor comigo! A professora Nefasta, a Luna e até mesmo o Bob! Se ao menos eles pudessem controlar as emoções, nada disso teria acontecido comigo! Entendo! Você sabe, talvez eu tenha algo que possa te ajudar! Bugiganga Intergalática! Uma bugiganga Intergalática, Astro? Qual? O relógio das emoções! Esse relógio tem o poder de alterar o humor das pessoas ao seu redor! Relógio das emoções? E como isso funciona, Astro? Esse relógio tem o poder de alterar a emoção das pessoas ao seu redor! Mudar as emoções das pessoas? Caramba! Isso é demais! Eu já vou testar! Mas lembre-se, Rony! Com grande poder vem grande responsabilidade! Use com sabedoria! Pode deixar, Astro! O Astro está feliz... Eu vou deixá-lo... Triste! Ai! Me bateu uma saudade da minha mamãe! Mamãe! Mamãe, onde você está? Astro! Ah! Funcionou! Esse relógio é perfeito! Os meus problemas estão solucionados! Então, turma! Qual é a resposta da questão número 5? 42, professora! Não! Não é 42! É 36, Rony! Ai, ai, Rony! Esse é o momento perfeito para usar o relógio das emoções! Vamos ver! A professora Nefasta está... Irritada! E se eu deixar ela... Amorosa? Ah, Rony! Oh, Rony! Não tem problema você responder errado! Quem é que quer para mim vai apertar as mochidinhas de... Ai, gatinha da própria Nefasta! Isso foi estranho! Mas pelo menos eu estou conseguindo me livrar dos meus problemas! Esse relógio é demais! Bom, é isso! Um novo dia e uma nova declaração para o Rony! Eu criei coragem e vou me declarar de novo! Ai, vem aí! Eu nem acredito que isso... Rony! Ai! Bom, eu preciso de um minutinho seu porque... É isso! Bom, Luna... Não, é sério! Vai ser rápido! Bom, Rony... Eu criei coragem e eu novamente vou te falar... Eu gosto de você! Essa é a oportunidade perfeita de controlar as emoções da Luna! De apaixonada para... Zangata! Funcionou! Boa! E agora eu... Rony! Você é um insuportável! Quem você pensa que é? Eu? Eu te convido para sair e você nunca sai comigo! Eu sou uma fofa e você nem me nota! Sabe o que eu faria com você agora? O quê? Volta cá! Não, não, não! Me desce para lá! Não, não! Esse relógio está me trazendo mais problemas do que soluções! Ora, ora! Parece que o bobão do Rony apareceu de novo! O que você tem para mim agora, hein? Bob, eu não tenho nada! Eu só quero ir para casa, tá legal? O quê? Você está me desafiando? Será que você quer outro soco? Não, não, não! Eu tive uma ideia! Vou mandar de zangado para apaixonado! Funcionou! Legal! Rony! Você está bem, cara? Nossa, eu não sei nem por que eu bati em você! Foi mal, cara! Você está bem, Bob? Sabe, cara, eu, na verdade, eu sempre quis ser o seu amigo! Será que você pode me dar um abraço? Bob, isso é sério? Ah, sim! O meu sonho foi sempre ser o seu amigo! Esse relógio é muito pior do que eu imaginava! Eu vou dar uma parada aqui! Ei! Volta aqui, Rony! Astro, eu não quero mais o relógio das emoções! Você parecia tão empolgado para usá-lo! Eu sei, Astro, mas o meu dia foi horrível! Eu fiz a professora nefasta ficar amorosa, a Luna ficar zangada comigo e até mesmo me perseguiu! E o Bob! O Bob ficou apaixonado por mim! E tudo isso por causa do relógio das emoções! Parece que você teve um dia agitado! É! E eu prometo! Eu nunca mais vou querer manipular as emoções de ninguém! Deixe as pessoas ficarem com suas emoções! Mesmo que muitas vezes sejam piores para mim, né? Você percebeu que controlar a emoção das pessoas não resolve seus problemas! Só cria novos, né? Exatamente! Olha! Aqui está o relógio das emoções! De agora em diante, eu prometo! Eu vou tentar ser mais compreensivo e resolver meus problemas frente a frente, ao invés de tentar manipulá-los! É uma lição importante, Rony! O melhor é aprender a resolver conflitos e entender as emoções! Não só as suas, como as dos outros também! É isso aí, Astro! Bom dia, crianças! Bom dia, professora nefasta! Bom dia, professora! Bom dia, professora! Então, turma! Alguém quer vir até a frente e resolver essa questão? Eu, professora! Bom, parece que a única coisa que eu posso controlar é a minha reação! E eu vou reagir com um sorriso! Ronaldo Souza Criações O sonho é criar pra sempre!